Bora seguir, galera. Maleta de número 13. Vamos lá. Quem tá com a maleta de número 13? Eu, Yuri. Bora, Yuri. Nosso fazendeiro, Yuri. Câmera. Câmera. Ô, Yuri. Pra quem que eu vou dar a câmera? É o seguinte, quem é aquele peão VTZero que não pode ver uma câmera? Tem uma pessoa que eu tenho um carinho, me dou bem com ela. Só que, tipo assim, eu sinto que toda hora vem puxar uma resenha que não é a real intenção dela. Tipo assim, fala uma parada que não é... Fala com a gente, mas parece que tá querendo que os outros vejam. E a câmera eu vou dar pra Jaque, que eu sinto que ela faz isso direto. Você recebeu bomba e VTZero? É, eu acho que aqui a gente tá num jogo, né? Gente, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Como ele disse mesmo, a gente conversa, a gente se dá bem. Inclusive, ele tá sendo um ótimo fazendeiro. E tá tudo certo. Vou deixar também pra fazer VT quando eu tiver bem bonita. Quem tá com a maleta de número 14? Sou eu, Faro. Eu vou entregar o megafone pro Lucas. Ele realmente é uma pessoa leve trás. Eu tive um desentendimento com a Raquel por causa dele. Ele falou uma coisa com ela que ela entendeu errado. Aí me acusou de uma coisa que eu não fiz. Se dependesse de mim, eu não teria tido naquele momento o desentendimento. Ele fez uma fofoca que envolvia a Jenny. E Raquel achou que pudesse ter sido eu que tivesse falado. Então, ele é sim, falso, ele é dissimulado. Só que ele vai onde ele aceita. A gente não aceitou, ele vai lá e planta uma fofoca com a Raquel. A Raquel não aceitou, ele vai lá e planta uma fofoca com o Radamés. E assim ele vai fazendo o jogo dele. E aí, Lucas? Você até agora é o campeão de plaquinhas, né? Você já foi chamado de falso, já foi chamado de leve trás. Sobre a questão da brega da Raquel, eu já expliquei. Eu acho que cabe a elas entender da forma que elas querem. Se a Simeone entendeu dessa forma, tá tudo certo. A única coisa que você falou é que você não tinha feito a fofoca com o meu nome. A Raquel tinha entendido que era com o meu, mas não era com o meu nome. Mas você fez a fofoca envolvendo a Jenny, contando uma coisa que tinha sido falada que você não tinha que falar. O que a gente escuta aqui, a gente não leva pra cá. Se essa situação realmente aconteceu, quem vai decidir é o público. Mas você já assumiu. O público não tem que interferir nisso agora, você assumiu. Muito bem. Quem tá com a malinha número 15? E a Jaque? Eu. Vamos ver o que que tem aí. Pra você, quem é aquele peão que dá alguns indícios de falsidade, de usar uma máscara? Laranjinha. Pode entregar pra ele, então. Por quê? Posso falar por quê? Obrigado. Pode. De nada. Tô louco pra ver uma resposta. Se ele é leve trás, se ele tá plantando um jogo sujo, se ele fica de cantinho, porque muitas vezes é o que eu vejo. Só tem a minha estratégia e ela não se inclui nela, então ela tá se incomodando. Não tô me incomodando não, eu só não desmereço as pessoas como você. Cara, você arrumou uma treta comigo que eu tava até te elogiando e você veio me pedir até desculpa. A gente conversou sobre essa treta, a gente conversou, acho que já ficou bem coisado. Agora você criar título pras pessoas é ridículo isso. Me colocar como Patricinha, falar o quê? Por quê? Por que você não fala por que você acha que eu sou Patricinha? Por que você me titulou assim? Porque eu não titulei nada, pelo contrário. Tudo com ela sempre foi esclarecido. Eu falo as coisas na cara dela, como eu falo na cara da Kali, já falei na cara do Lucas. E tem essa indiferença. É bem direto o ataque deles três, não, do Lucas nunca teve. Você tava ali no grupo, eu falei que... Eu cheguei na primeira vez querendo fazer grupo. Meu amor, eu não sou de grupo não, até porque eu tô conhecendo as pessoas agora. Tava falando de estratégia de jogo ali, você fez o quê? Eu sentei. Sentou com cara de c***, sentou com cara de c*** e ficou ouvindo a gente pra fazer leve trás. Você me respeita, c***. Você me respeita, tudo isso é uma c***, não. Eu sentei porque eu me dou bem com as pessoas que estavam ali do meu lado. Você me respeite, você me respeite. Primeiramente, você me respeite. Maletinha de número 16, desculpa mais uma vez interromper vocês, que é muita gente, tá? É o Sander? Sou eu, Faro. Vamos lá, meu irmãozão, vamos ver o que que tem aí. Plantinha, vai pra quem a plantinha, Sander? Não é por mal não, mas eu acho que você tá muito isolado, nada que ele fez me atingiu diretamente, então não tá me incomodando diretamente, mas eu acho que ele se isolou muito, principalmente de ontem pra cá, eu nem vi ele direito, tá bom? Só por isso. Valeu, Lucas. Então entrega mais uma plaquinha pro Lucas, quer falar alguma coisa ou podemos seguir? É, realmente, eu me isolei porque eu queria pensar, refletir. Maleta de número 17, vamos ver. Olha, Nath Valente. Eu, Natália. Oi, Nath. Vamos ver o que que tem aí na sua maletinha? Vamos ver. Um cadeado. Um cadeado. Bom, o cadeado quer dizer o seguinte, Nath, qual é o peão que ainda não se mostrou? Vou dar pra Raquel. Pra Raquel? Vou dar pra ela porque... Por quê? Eu acho que ela fica... Aham, sim, porque eu acho que ela fica muito fechada. Ela fica fechada em certos momentos. Ela tá escondendo um jogo dela em questão de, tipo assim, tem hora que ela dorme, tem hora que ela... Na verdade, 90% do tempo ela dorme e ela pega só algumas partezinhas, pessoas específicas e momentos específicos pra falar coisa pra ir pro pessoal. Então eu acho que ela tá escondendo um pouco desse jogo, mas logo, logo vai aparecer certinho pra vocês. Se não é que já apareceu. Ué, mas eu tô escondendo ou eu tô mostrando? Porque se eu tô escondendo, você não sabe o que eu tenho. Se eu tô mostrando, você tá dizendo que não é legal. Ela disse que eu durmo 90% do dia, eu acho que eu durmo 90% da noite, né? Então com ela não tem muita troca mesmo, porque não é a minha vibe de ficar em academia, malhando o corpo, não é a minha vibe de ficar na piscina o dia inteiro pegando bronzeado, não é a minha vibe de ficar no ofurô, mas é isso. Eu tenho o meu jogo, o meu jogo é meu, né? Cada um tem o seu aqui. Eu preferi, assim como o André, ficar na minha, né? Apresentar, não tentar ter um personagem aqui. Eu não sou um personagem aqui, eu sou uma pessoa de carne e osso. Eu não vou aqui fazer espetáculos, fazer VTzinho pra agradar o público. O público sabe o que é verdade e o público sabe quem tá encenando. Vamos continuar então, uma linha de número 18, seguindo o nosso game, hein? O primeiro game dessa temporada da Fazenda. Sou eu, meu docinho. Cariuxa, você é toda natural, Cariuxa. Sou toda natural e bonita pra caramba, meu amor. Sou toda natural. Então pode abrir essa maleta aí, vamos ver o que que tem aí. Eu sou meio advagada, tá? Balança. Vou te explicar. Quem aí, na sua opinião, tem uma personalidade justa, que equilibra o ambiente? Eu acho justa, coerente. A minha amiga Simeone. Ah, obrigada. E Faro, vou te explicar uma coisa pra você. Aqui ninguém tem grupo, eu não tenho grupo nenhum. Eu me identifico com pessoas. Claro que eu me identifiquei com o meu povo, que é o pessoal da CDD. Me identifiquei com a Simeone. Até com quem não é, sabe? Porque eu gosto de conhecer novas origens, novas pessoas. Então aqui não tem grupo, é cada um por si. Até porque eu não vou dividir meu prêmio com ninguém, meu bem. Com quem você não se identificou aí? Ai, são tantas. Faz a lista. Então, de começo eu tinha gostado da Raquel. Depois eu não gostei, não. Achei meio a do mal, sabe? Aí o Lucas também. Lá fora eu gostava dele. Mas agora eu tô achando ele bem do mal. Gente, do mal eu não identifico.